Oi, pessoal! Eu sou a Mariana Brookers e hoje eu vou dar a dica de seis aplicativos que eu uso muito, são muito úteis e eu sempre indico para os meus alunos e para os meus colegas professores. 1. Metronomy Beats O primeiro aplicativo que eu vou sugerir é um aplicativo de metrônomo, um item indispensável para qualquer estudante ou professor de música. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o metrônomo físico, mas é muito importante também ter um aplicativo como esse quando a gente não tem à mão um metrônomo físico ou então para utilizar algumas funções que só tem em aplicativos como este. Este aplicativo que se chama Metronomy Beats é gratuito e muito bom, com várias funções além das funções básicas de um metrônomo. Ele tem, por exemplo, as funções básicas de aumentar e diminuir a velocidade, Podemos mudar o compasso e alterar o tempo forte ou silenciar algum tempo. Mudar o número de cliques por batida e encontrar o tempo de uma música ou de um exercício através desse botão de toque no ritmo. Além dessas funções, ele possui outras que ajudam no estudo, mas não vou me alongar por aqui porque já fiz um vídeo só sobre metrônomos em que explico todas as funções deste aplicativo. Vou deixar aqui no card para quem quiser ver depois. Tois e batuque Este aplicativo é uma alternativa para o metrônomo quando vamos estudar ritmos brasileiros. Eu paguei R$ 84,90 nele e estou muito satisfeita com a qualidade e a versatilidade que ele oferece. Nele podemos escolher entre vários, vários loops de percussão brasileira, de diversos ritmos diferentes e dentro de cada ritmo ainda podemos alterar a velocidade ou diminuir e aumentar algum instrumento específico dentro do ritmo. E aí 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 3 Afinador O afinador que eu uso é o afinador do Cifra Clube. Apesar de ter muitas propagandas, ele faz bem a função. E na verdade, eu uso pouco ele porque acaba usando mais o meu aparelho físico que tem metrônomo e afinador. Mas, quando não estou com ele a mão, tenho essa segunda opção que é o afinador do Cifra Clube. 4. Adobe Scan Esse é um aplicativo que não é específico de música, mas ele é muito útil quando, por exemplo, queremos escanear alguma partitura ou algum arquivo para enviar para algum aluno ou para utilizar nós mesmos. É um aplicativo gratuito e que te possibilita fazer algumas modificações no arquivo, como, por exemplo, desmanchar alguns itens e alterar para fazer esse envio. A forma de envio também é muito fácil, pode ser compartilhada diretamente do celular para o WhatsApp, para o seu computador ou via e-mail. 5. Amazing Slow Downer Esse aplicativo possui a versão paga e a versão gratuita. Eu acho que vale muito a pena ter a versão paga, porque tem funções muito importantes, especialmente para professores. Ele custa por volta de R$ 90,00. Com ele, é possível modificar a velocidade de músicas praticamente sem perder a qualidade, especialmente de músicas instrumentais. Músicas cantadas, obviamente, perde-se um pouco na modificação do timbre da voz. Além disso, também é possível modificar a tonalidade, outro recurso muito útil quando quero adequar uma música a um registro mais agradável ou mais fácil de se tocar na flauta. Este é um dos aplicativos que eu mais utilizo, pois é uma ferramenta que uso para adequar o acompanhamento das músicas que os meus alunos tocam, mudando a velocidade e a tonalidade de acordo com cada situação e necessidade de cada aluno. Além disso, é possível fazer loopings e estudar trechos específicos da música repetidamente. E por último, depois de fazer todas essas alterações, eu consigo exportar e enviar diretamente para os meus alunos ou para o meu computador. 6. Moisés Este é um aplicativo que tem uma versão paga e uma versão gratuita. É um aplicativo que te permite remover os vocais, separar alguns instrumentos, masterizar faixas e remixar músicas. Muito bom para praticar um instrumento ou o canto. Eu utilizo muito este aplicativo para fazer acompanhamento para os meus alunos de flauta, como por exemplo, pegar uma canção, retirar a voz para que eles possam tocar a melodia com a flauta no lugar da voz. Além disso, ele mostra os acordes que estão sendo tocados e te permite alterar o volume da voz e, em algumas situações, de outros instrumentos também. O som que a água faz cachoeira Passageirar Ele também tem uma função que encontra a velocidade da música através do metrônomo. Além desses seis aplicativos, vou deixar para vocês, na descrição deste vídeo, o link de dois jogos muito divertidos e que podem ser muito úteis para aprender música. O primeiro deles é o Rhythm, dentro do Chrome Music Lab. Com ele, você pode criar ritmos e alterar instrumentos, fazendo loopings super divertidos para estudar. Então, vamos lá. O outro são esses jogos de música. São vários jogos que trabalham a leitura musical. De formas diferentes e bem dinâmicas. O outro são esses jogos de música. Então, esses são os aplicativos que eu gosto e uso muito. Mas se você conhece algum outro que faz uma função parecida ou outra diferente que é muito útil nos estudos, deixe aqui nos comentários para a gente saber. E se gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam gostar também. E se você é estudante ou professor de música, especialmente de flauta transversal, segue meu canal e ativa as notificações que eu sempre posto aqui. Ideias de repertório e dicas de flauta para vocês.